E o Kleber não tocava essas colas todas, meu irmão. Era o básico do básico. Mas, cara, quando tu olha pro cara e vê o sangue no olho do cara, meu irmão. Kleber Show, baterista e empresário. É, rapaz, eu tô achando do Kleber Show legal. Vou abrir o parâmetro aqui do Kleber Show. Tava precisando do baterista. Aí eu, lá no mesmo estúdio, o Silvio. Teste pra baterista. Teste dois bateristas aí, escutando? Teste pra baterista, cara. O teu irmão batera. Não, mas o Dudu é novo, cara. Aí se ele tocasse o que ele toca hoje. Dudu é caçolinha, porra. 4.3. Rapaz, ele rodou com óleo. Nós estamos falando em 2003, porra. Ele rodou sem óleo, né? Em 2003 ele tinha 22 anos. É, mas ele tá na praba lá. Ele é o personagem principal lá. Entendi. É o cara da vacurinha, o cara que segura o groove, porra. Podia sair, não. Aí, vamos lá. Teste pra baterista desabombada. Foi 4 caras. Mais 3 caras lá que comiam a bateria. E o Kleber Show. Quem levou o Kleber Show pra fazer o teste foi o... o Thiaguinho, que era amigo dele. Thiaguinho e Tadeu. O Thiaguinho e Malamãs? É. Ele não era antes do Felipão. Então, o Kleber já tava na banda quando o Felipão chegou, tá? Tá. Quem levou foi o Thiaguinho e o Tadeu. Cara, e os caras... E o Kleber não tocava essas coisas todas, meu irmão. Era o básico do básico. Mas, cara, quando tu olha pro cara e vê o sangue no olho do cara, meu irmão. Legal. Esse cara aí é diferente. Os outros não queriam mostrar o que sabia e o que não sabia, né? E ele não. Ele fez o básico, fez o que ele sabia fazer. E com vontade. Aí, teve uma... Aí eu pra escolher. Teve uma hora que eu saí aqui do estúdio. Ele me pegou assim no corredor do estúdio. Lá fora, assim, com essa... Cara, me deu uma oportunidade. Me deu uma oportunidade. Eu vou melhorar e tal. Eu sei que os caras aí são foda. Mas, me deu uma oportunidade. Olhando o olho dele, eu vi. Esse cara aqui é foda. Meu amigo, o baterista é você. Isso mudou tudo, né, cara? O baterista... Ele fala isso. Ele deu algumas entrevistas que ele falou. Essa decisão mudou a vida dele. Ele foi baterista. Depois conseguiu trilhar o caminho dele até hoje. Merecedor total do que ele tem hoje, né, cara? Merecedor total. Um grande abraço, meu amigo. Cláudio, é show. O cara que ralou pra caramba. Eu acompanhei todo o processo e é merecedor do que ele tem hoje. Merece muito mais. Eu tava com o Christian Lima aqui semana passada. Ele mostrou pra mim um vídeo que ele tem no Kleber Show. No off aqui. Olha que idade esses vídeos aqui. 10 anos atrás. Foi 2014 esse vídeo. Olha aí. Kleber Show. Uns amigos bebendo. Ficou assim, olha... Eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Aí falou, fulano aqui vai me ligar. Eu quero tanto. Aí... Manda a conta. Eu digo, olha que ele tá rico, mano. Vai pedir agora. Agora tu pode pedir. Mas é legal porque o pessoal ficava rindo. Mas galera, é... Ficava todo mundo rindo assim, aí... Aí fica... Não é legal isso, né, cara? O cara falou que eu não ia ficar rico. E ficou. Cara, eu tinha todos os motivos pra ter raiva dele. Mas não tenho não. Eu sou um cara que gosta de... A raiva por quê, mano? Não. Deixa eu contar a história. Tá, tá, beleza. Ele fazia parte da banda e tal. A banda estourou ele como batarista, né? Teve uma aproximação muito grande com o Felipe. Quando eu falar Felipe, é filipão, tá? Tá. Se aproximaram, ficaram muito amigos e tal. Normal. E os caras... Naquela época, tanto ele como o Felipe, os caras tinham sangue no olho, cara. Queriam vencer, porra. E viu a oportunidade nas abombadas de... Meu irmão, aqui vai e se bora. Então, eram os caras que não tinham hora não, meu irmão. É divulgar na... Na praia de Iracema. Levava CD. Os paredão levava CD. Iam se bora mesmo. Faziam uma... Era proativos. Não... Ah, vou só chegar, ensaiar e tocar. Não. Os caras que queriam que o negócio... Vença esse. Então, foram os caras que deram uma força. Isso aí, eu não posso negar nunca isso. Tá? Não posso negar nunca que foram os caras que... Vixeiram a camisa da banda e... Vamos explodir aqui junto. Vamos explodir. Porque se a banda explodir, todo mundo ganha. Sim. E... Chegou um ponto que a banda tá tocando pra caramba. Eu me lembro demais, cara. A gente ia fazer uns 15 shows, tá? E... Ele chegou atrasado. Ele ria muito quando eu conto essa história pra ele. Aí, ele chegou atrasado. Aí, cara, eu quero comprar um bug. Um bug. Aí, eu... Mas... Olha o horário que tu quer comprar um bug. Tá atrasado. Era tá duas horas pra tá na estrada já, bicho. Vamos fazer os shows. Quando voltar, tu compra esse bug. Compre outro melhor, se tu quiser. Eu te ajudo. Mas eu quero dinheiro agora pra comprar esse bug. O cara tá esperando ali pra comprar um bug. Meu irmão, não vou comprar esse bug. Não tem como. Eu não tenho dinheiro agora pra lidar pra comprar esse bug. Não tenho agora. Onde é que eu vou tirar dinheiro agora? Não tinha Pix, né? Não tinha Pix, né? De smartphone. Olha esse rapaz. Como a modernidade ajuda a gente. Na hora é esse mesmo. Conta esse bug. Vou lhe ajudar. Depois você ajuda aí. Pelo trabalho, pela identificação dele. Tinha que comprar na hora. Mas, voltando àquele negócio. Nunca dei carro zero pra ninguém. Nunca prometi, tá? Tá. Anota isso aí. Cara, aí. Eu ia ajudar na hora. Isso aí era de boa, total. Só que ele ficou chateado comigo. Porque eu não dei o dinheiro do bug pra ele. Quase que ele não ia fazer o show, pô. Quase que não ia fazer o show. Aí foi. Fez o show quando voltou, saiu da banda. Chateado. Tem um gêniozinho legal ele. Meio forte ainda. Eu também só desejo. Quando eu corto o dedo, meu amigo. Volta mais não. Não cola mais não. Aquela música. Pestal quebrado, não cola jamais, né? E ele saiu da banda. Aí quem entrou no lugar dele foi o Utsu Batera do Buxão. Sabe quem é? Não. Tocou. Tocou veio pra substituir ele. Depois foi solteirões. Aí saia rodada e hoje tá no Luan estilizado. Baterista do Luan hoje. Lá de Mossoró. Ele era o pivete que quando a Prabalá ia pros hotéis. Ele ia pro hotel pra conversar com a gente. Com os músicos, né? Aí ele ficava. Aí eu olhassei pra ele. Sabe tocar mesmo, bicho? Ele disse, sei. Aí ficava fazendo as viradas, né? O cara, tu sabe tocar mesmo. Beleza. Quando o Kleber saiu da banda, eu pensei nele. E aí? E o cara, tu quer vir pra Fortaleza morar aqui e tocar nas abombadas? Rapaz, só se for agora. Pegou. Foi morar na sede. Deve ter ligado. Mãe, deu certo. Nessa época, a gente já tinha um local que nessa época eu tô falando, já tinha três bandas. Pra abalar as abombadas e popshot. Que eu nem cheguei lá ainda. E ele foi morar na sede. Você já tava bem, né? As abombadas já tinham te dado retorno. Já. Eu costumo dizer que a banda que me deu mais retorno foi pra abalar. Não foi a abombada. Porque... É... Passei... 2000, 2001, 2002, 2003, ela estourou, tá? 2003 estourado, estourou, estourou. 2004, Felipão, salve a banda. Entendi. Aí, meu amigo, o que você ganhou em um ano e meio, dois? Você teve que gastar pra segurar a banda. 2004, 2005, 2006. Porque já veio outros vocalistas. Eu gastei muito dinheiro com o CD. O CD do volume 2 foi, musicalmente falando, melhor do que o 1. Musicalmente falando. Com mais qualidade, mais... Você perder a galinha dos ovos de ouro, meu amigo. É complicado, viu? Aí eu já tinha perdido 1, dá pra abalar. Lembra? Da bendita... Selo... Casca de Ata Produções, que queria contratar a banda, o Nacional. E agora eu perdi o... Cantor de forró estourado, no momento. No Ceará e no Nordeste. A gente tava estourado já. Era papal, meu amigo. Eu lembro, quando eu era criança, o Felipão era um safadão. Meu amigo, onde tinha... Mas você tá falando aí de forró moral, tá? Não, mas eu tô falando que eu lembro dele, que ele realmente era estourado. Zabombado, a gente tava aqui, ó. Aviões, zabombado. Aviões, zabombado. Aviões, zabombado. Era festa grande, onde tivesse, sabe as duas. Estourada. O que eu acho que eu ia... Quando você falar assim, ah, agora zerou o que eu gastei. Agora é lucro. Ia ser... A partir do momento que, nessa época, começou a gravação de DVD. Que é o audiovisual, que não tinha. Sim. Até aí, era só CD, 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 CD. Só que a gente era uma banda muito monstra. Vendia muito. Só que a gente era... Aí não tinha audiovisual. Aí a partir daí começou o DVD e tal. Aí eu ia entrar na... Nessa era de DVD e tal. Ia ser um negócio melhor. Porque era um negócio inovador. E tava tocando em todo o Nordeste, já, pô. Todo o Nordeste. Quem tinha DVD era rico nos anos 2000. Verdade. Verdade. Aí foi quando ele saiu da banda. Quando ele saiu da banda, o Felipe... O Kleber... Aquela história que eu falei que eu tinha todos os motivos pra ter raiva dele. Ele foi morar na casa do... Do Filipão. Foi morar na casa do Filipão. Junto com o irmão do Filipão, montaram uma banda que era... Moral. Forma moral. Quando o Filipão saiu, foi forma moral. Boeing 2ani tá atrasada. Foi morar na casa do Filipão. Foi morar na casa do Filipão. Foi morar na casa do Filipão. Foi morar na casa do praia dele. Foi morar na casa do fim. Foi morando na casa do Алекс fundamental do comerológico. Foi morar no livro, Andrew Mayotomão, Foi morar na casa do cara do ribs proIDE довér ?" Legenda por Sônia Ruberti